Parar de cachorra, minha habilidade te mostra uma cama Aí você conhece a verdadeira piranha Aí você vai ver que a menina não se apaixona Aí você conhece a verdadeira piranha Aí você vai ver que a menina não se apaixona Bota o pirulito e gira no meu bucetão Bota o pirulito e gira no meu bucetão Entra, entra, entra pro seu quarto que é parque de diversão Entra, entra pro seu quarto que é parque de diversão Ai caralho, ai caralho Seu filho da puta, seu gêmeo azul, será que você me escuta? Seu gêmeo azul, será que você me machuca? Toda mulher que pode quer ser tratada e com puta Toda mulher que pode quer ser tratada e com puta Ai caralho, tá me machucando Tá me machucando, tá me machucando A menina, nina, bucetão que tá se enganando Parar de cachorra, minha habilidade te mostra uma cama Aí você conhece a verdadeira piranha Aí você vai ver que a menina não se apaixona Bota o pirulito e gira no meu bucetão Bota o pirulito e gira no meu bucetão Entra, entra pro seu quarto que é parque de diversão Entra, entra pro seu quarto que é parque de diversão Ai caralho, ai caralho Seu filho da puta, seu gêmeo azul, será que você me escuta? Seu gêmeo azul, será que você me machuca? Toda mulher que pode quer ser tratada e com puta Toda mulher que pode quer ser tratada e com puta Toda mulher que pode quer ser tratada e com puta Ai caralho, tá me machucando Tá me machucando, tá me machucando A menina, nina, bucetão que tá se enganando